Natal 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 Meu corpo é o violão, vem me dedilhar O som dessa guitarra me agarra e me faz flutuar Flutuar, flutuar Me solta a paixão, vem cá meu coração Meu corpo é o violão, vem me dedilhar Com um sorriso e um olhar, você me conquistou Quando vi você tocar, teu corpo aí piou Um beijo te mandei, você sorri pra mim Depois então sonou, uma canção de amor assim O som da guitarra me agarra e me faz flutuar Flutuar, flutuar Me solta a paixão, vem cá meu coração Meu corpo é o violão, vem me dedilhar O som da guitarra me agarra e me faz flutuar Flutuar, flutuar Me solta a paixão, vem cá meu coração Meu corpo é o violão, vem me dedilhar Música Música Legenda por Sônia Ruberti